Quando falamos de bancos de dados, pouca gente imagina que as coisas começam no universo abstrato. Esses são os modelos. Eu sou o André e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos da disciplina de bancos de dados e eu vou falar aqui sobre modelagem. Eu estou imaginando que você assistiu os vídeos anteriores a esse em que eu dou uma introdução à disciplina. Então eu quero retomar uma discussão que eu fiz no meu último vídeo em que eu falo sobre o conceito de SGBD e eu digo que o SGBD intermedia essa relação entre as aplicações e o SGBD, o banco de dados. Então a gente vai falar aqui um pouquinho, a gente vai partir de uma visão sobre o que a gente chama de arquitetura. E o que é a ideia da arquitetura? Partindo dessa ideia de que o banco de dados é essa intermediação, como é que essa intermediação entre o banco de dados e a aplicação é feita e que elementos são envolvidos? Isso também vai depender do contexto da aplicação, do propósito dela, certo? E as aplicações podem demandar diversas configurações, arquiteturas, etc, etc. Então para entrar nesse processo e falar um pouquinho sobre o contexto em que a gente vai falar de modelos, eu quero só relembrar uma sequência que a gente viu no último vídeo. Então a gente começou dessa ideia de que antigamente uma aplicação ela trabalhava com um sistema de arquivos ou um conjunto de arquivos independentes. E aí começou a surgir problemas, porque você passou a ter redundância, você precisava conectar uma aplicação com a outra e assim por diante. E aí surgiu a ideia de banco de dados. E a ideia de banco de dados é essa ideia desse repositório que interliga as coisas. Então eu mostrei o exemplo de um empréstimo numa biblioteca. Você tem a ideia dos livros, dos sócios, e você tem o banco de dados que faz essa interligação entre as duas coisas, tá certo? Bom, então, aí o SBD é esse sistema genérico de software. Com finalidade genérica. Quer dizer, então, o SBD surge aí como um software especializado, né? Que entra no meio entre a aplicação e o banco de dados, e que ele tem essa capacidade de manipular dados. E aí a palavra genérica é manipular dados de qualquer tipo, de qualquer natureza ou de qualquer origem. E ela pode atender várias aplicações. E a gente viu esse famoso desenho que tá aí, desse lado, que ele vai se repetir várias vezes daqui pra frente, que é a base da nossa arquitetura. Onde você tem os programas, as aplicações, você tem o SBBD e você tem o banco de dados lá embaixo. É claro que nesse caso, a gente... Esse aqui é o nosso... A base de toda a nossa apresentação. É claro que nesse caso, a percepção que isso aí tá dando é que o sistema é único e centralizado. Na prática, a gente vai ter... A gente pode ter sistemas distribuídos, etc. Tá? A gente vai conduzir a discussão de tal maneira que ela vai ser aplicável a diversos cenários. Mas ter esse diagrama como uma referência é importante pro debate que a gente vai fazer. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os componentes de um SBBD. Então, se a gente... Se a gente pegar essa arquitetura de base, eu quero levantar aqui três perguntas. Na verdade, a gente não vai responder todas elas hoje, mas é pra gente estabelecer um roteiro mental de como a gente vai ver essa questão do banco de dados. Então, quando a gente fala dessa arquitetura que eu acabei de mostrar pra vocês, eu pergunto três coisas. A primeira é... Como os dados são definidos? Então, como é que a gente define os dados que vão transitar nessa arquitetura aí que vocês estão vendo? De cima a baixo. Então, como é que você organiza e define esses dados? A segunda pergunta é... Como os dados são armazenados aqui no banco de dados? No dois, né? Como é que eles são guardados lá embaixo? Né? Então, a primeira é que eu tenho que definir conceitualmente. Eu vou explicar como é que dados vão ter, quais são os esquemas, quais são as tabelas. Na segunda pergunta, eu quero entender como é que eu vou guardar essa definição que eu fiz no banco de dados. E a terceira é... Como é que a aplicação se comunica com o SBBD? Então, essas três perguntas fazem parte do que a gente vai chamar da arquitetura do banco de dados. E hoje, especificamente, a gente vai responder uma parte da pergunta 1, que é como esses dados são definidos. E nessa parte da pergunta 1, que a gente vai falar de como os dados são definidos, a gente vai falar de modelos. E o modelo é essa representação abstrata que a gente faz. Eu daqui a pouco vou detalhar o que é o modelo. E a gente fala que no banco de dados, a gente tem três níveis de modelo. Existe o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico. A gente vai tratar cada um deles aqui. O conceitual é o primeiro, e ele está ali representando, ele representa a percepção que o usuário tem do sistema, do universo, daquilo que está sendo representado no seu sistema computacional. O modelo lógico vai ser o mapeamento desse modelo do usuário, da mente do usuário, de como os usuários percebem o sistema, para um banco de dados, mas ainda não um banco de dados específico, mas para um modelo de banco de dados genericamente. E aí o modelo físico vai ser o modelo que vai especificar como esse modelo lógico é implementado num certo banco de dados especificamente, e vai ter aí preocupações de desempenho e outros aspectos relacionados a isso. Hoje a gente se dedica a falar do modelo conceitual, que é esse modelo que está na mente dos usuários. Está certo? Então, primeiro vamos definir o que é modelo. O modelo para a gente aqui pode ser definido como uma coleção de ferramentas conceituais. Então você pensa no modelo como uma ferramenta. Você usa o modelo para descrever dados, relações, semântica, restrições. Então ela é uma ferramenta abstrata que a gente vai usar para desenhar, projetar aquilo que a gente quer que tenha no nosso banco de dados, antes mesmo de implementar aquilo ali. Então vamos entender bem como é que funciona o modelo conceitual, que é o modelo que a gente vai lidar aqui nessa apresentação. Tudo começa com a ideia de que existe o que a gente chama de universo de discurso. O universo de discurso é a realidade ou o contexto que eu quero representar no meu sistema. Certo? Então, por exemplo, toda a dinâmica de uma biblioteca, seja de associados, seja de empréstimos de livros, isso é um universo de discurso. Se eu estivesse falando de um hospital, marcação de consulta, cirurgia, tudo isso faz parte do universo de discurso do hospital. Então, o universo de discurso representa não só aquele contexto real que eu quero representar, mas as relações que existem nele, os conceitos que estão associados a ele e assim por diante. Então, o que a gente faz quando constrói um modelo é que a partir desse universo de discurso, que é uma coisa que existe, que está lá definida, a gente vai construir em cima dele um modelo. Esse modelo é montado, ele tenta abstrair, e aí a gente vai usar a palavra abstração, e a gente vai entender melhor aqui, que é você capturar, é uma simplificação da realidade onde você captura elementos-chave. Então, aí você vai fazer uma abstração desse universo, tá certo? De discurso, ok? E aí, nessa abstração, tá certo? A gente vai usar isso para fazer o nosso projeto. Essa abstração que a gente fez, ela pode seguir alguma forma de representação. Você pode ter algum meio, algum ferramental conceitual, teórico, para você representar essa abstração. E é isso que a gente chama de modelo. Então, vocês estão vendo aí que aquela visão abstrata já está representada de alguma maneira. Então, vamos só intuitivamente, só começar a jogar com a ideia de modelo. Então, você imagina o seguinte, eu posso ter um modelo aqui, onde eu digo assim, olha, o meu associado é um elemento desse modelo, e que eu representei aqui numa caixinha. O meu livro, a noção abstrata de um livro, é outro elemento do meu modelo. Aí, eu tenho o autor desse livro, é um outro elemento do modelo. Aí, eu posso dizer assim, bom, o associado faz o empréstimo do livro. Então, fazer o empréstimo é uma coisa que existe no meu universo de discurso, e que eu quero representar de alguma forma nesse meu modelo abstrato. abstrato. O autor escreve um livro. Então, eu posso também, de alguma maneira, fazer a representação dessa relação que o autor escreve livro no modelo. Então, eu acho que o que o modelo está fazendo? Ele está mapeando de uma forma, digamos assim, tangível, talvez, porque eu uso um ferramental conceitual, eu uso uma forma de expressar ele, o que acontece no universo do discurso. Aí, agora, eu quero que vocês parem e se perguntem o seguinte, para que serve o modelo conceitual? Por que nós estamos construindo esse modelo conceitual? Eu quero que você dê uma pausa, pense sobre isso, não é? E, volte aqui. Pensou? Então, vamos discutir aqui, então, por que eu ia querer fazer o modelo conceitual? Tem várias questões, tá? Primeiro, o modelo conceitual é uma coisa individual, ele ajuda você a pensar, certo? Então, você, ao registrar, ao construir, você vai conseguir pensar sobre como você organiza, formata os dados que você vai trabalhar. Então, o modelo conceitual é um, muitas vezes, uma pessoa que está desenvolvendo um modelo, ela pode passar horas, dias, num pedaço de papel, bolando como é que ela vai fazer o modelo, tá certo? E, nessa ferramenta de pensar, que é o modelo conceitual, você não está pensando ainda no banco de dados, na representação física dos dados, nada disso. Você só está pensando, do ponto de vista abstrato, quais são as ideias. Então, você gasta o tempo bolando ali no papel mesmo, pensando como você vai fazer. O modelo conceitual também é uma ferramenta de comunicação. Por quê? Geralmente, você está fazendo o sistema para alguém, não é? e aí, esse alguém vai dizer para você o que ele quer e você vai começar a bolar como você quer montar essa representação do sistema e aí você vai querer discutir com essa pessoa, você vai querer sentar com ela e dizer, isso que você falou é assim, é assado? Então, muitos modelos conceituais eles são simples o suficiente para inclusive a pessoa conseguir, o usuário conseguir interpretar e te ajudar a trabalhar em cima do modelo, dizer se isso está correto, se não está, se está bem definido, se não está e assim por diante. Também, o modelo conceitual é uma ferramenta para as pessoas entrarem num certo acordo ou numa certa conformidade. Muitas vezes, quando você trabalha em equipe, você tem sistemas grandes, o modelo vai ser importante para vocês discutirem como é que vocês querem, não é? Por exemplo, eu trabalho em um projeto grande chamado Arena e muitas vezes a gente precisa lidar com os dados, armazenar os dados e o modelo conceitual ajuda a gente a chegar a uma espécie de consenso no que todos nós entendemos sobre aquilo ali que vai ser usado no sistema, está certo? Então, para vocês entenderem a importância de um modelo conceitual, por que ele é chave num sistema? O modelo conceitual é a raiz do sucesso de um sistema, é você começar projetando bem como você pensa o sistema. Então, o genontology é um exemplo de um projeto que eu acho que tem um excelente modelo conceitual. E o que é a genontology? Eu não vou aprofundar, eu tenho vídeos específicos sobre isso que eu posso apontar, mas eu quero, em linhas gerais, discutir com vocês o que é esse genontology. O genontology é uma ontologia. A palavra ontologia, eu não vou entrar em detalhes, mas é uma forma de representar formalmente algum tipo de conhecimento, está certo? E o genontology, ele se propôs a representar o que formalmente? O que ele quis representar? Ele quis representar de forma formal, no modelo computacional, sistemas biológicos, está certo? E esses sistemas biológicos, ele quis representar, seja no nível molecular, certo? Celular, no nível de organismo, então ele quis representar desde lá dos genes e das proteínas e das moléculas resultantes dos genes, como é que se estabelecem as conexões, as relações, os mecanismos, as dinâmicas, até o nível do organismo, então o genontology, aí a gente começa a pensar o modelo conceitual do genontology, ele trabalha com três grandes, vamos chamar de modelos, o primeiro é dos processos biológicos, então ele modela processos, o que é um processo biológico? Por exemplo, você come alguma coisa, na hora que você come, aquilo ali é digerido, então existe um processo biológico que, por exemplo, vai jogar lá uma enzima para poder quebrar lá uma molécula daquilo que você comeu, por exemplo, então isso é um processo biológico, converter moléculas ou coisas. depois ele fala de funções moleculares, certo? Então, dadas certas moléculas, proteínas, por exemplo, quais são as funções que ela tem no organismo? Tem proteína que tem a função de sinalizar que uma célula, por exemplo, ela tem que se autodestruir porque ela está com algum problema, tem uma proteína que faz isso, né? E depois os componentes celulares, as partes, acetoplasma e tal, né? E é legal que esses três caras, aqui está uma definição mais clara, né? Então, molecular function são atividades que são executadas no nível molecular, o componente celular são as partes, né? Das células, estruturas, etc. E o biological process são, eu acho que até o exemplo que eu dei era mais molecular function, talvez, né? Biological process são processos biológicos mais amplos, né? Que são cumpridos por múltiplas funções, né? E aí nessa parte da... Não é bonito isso? É interessante como essa galera começou a atrapalhar em conjunto, como é que a gente representa essa complexidade? Eles certamente gastaram um tempo muito grande construindo esse modelo e essa é uma das grandes razões do sucesso do Genentology. E eu quis trazer esse exemplo para mostrar para vocês quão importante é você construir um bom modelo conceitual, você trabalhar com um grupo na construção desse modelo conceitual. Aqui está um exemplo de como é feita a parte da representação dos organismos e das partes. Então, por exemplo, você tem ali a mitocôndria, né? Que é parte do citoplasma, que é uma organela. Então, você vê os conceitos, as relações entre os conceitos, você pode criar uma hierarquia de coisas, né? Por exemplo, você pode pegar um conceito lá de baixo, né? Que é um... E isso você tem ali, lá em cima você tem biological process. Aí, biological process é dividida em subcategorias, né? A de sinalização, a de regulação biológica e processos celulares. E aí, você tem subcategorias, etc. Então, quando você pega um certo processo, você sabe categorizar ele dentro da esfera dos processos biológicos de um organismo. Então, o genotólogo, ele permite que de um modelo formal eu consiga classificar e interrelacionar os processos biológicos. E isso gerou, então, essa... Aqui são são... É um diagrama mostrando blocos do genontology. Tem os principais, né? E depois tem outros blocos menores, tá? Do genontology. E nesses blocos você consegue ver que daquela parte inicial que a gente falou foram surgindo várias outras classificações que se interrelacionam ou fazem parte de um desses três grandes caras que são o processo biológico, função molecular e a parte de anatômica. Então, essa é uma estatística do genontology em março, né? quantos termos eles têm, quantos processos, quantas funções moleculares, quantos componentes celulares, ela virou uma mega ontologia com milhões de anotações, como vocês podem ver aí. Então, eles catalogam genes humanos, as proteínas que são consequentes desses genes, quais são os processos biológicos que essas proteínas cumprem. Então, realmente o genontology é uma coisa preciosa, né? Vocês estão vendo aí mais números, né? Do genontology e vocês estão vendo aqui que esse modelo ele fez tanto sucesso que ele tem crescido muito nos últimos anos. Então, vocês estão vendo desde setembro de 2018 até março de 2020 o crescimento da quantidade de termos no genontology. Então, é muito importante vocês pensarem no que é um modelo conceitual e no que deveria ter um modelo conceitual. Tá certo? E aí, no final, eu vou deixar uma pequena tarefa para vocês realizarem, né? Que é uma tarefa que seria você pensar no modelo conceitual para o seguinte problema. Imagina que você tem prontuários eletrônicos no hospital e que você quer fazer análise e busca desses prontuários. Tá certo? Então, essas são as perguntas que eu quero que você responda para mim como tarefa para esse vídeo. Tá certo? quantas partes tem... Então, você vai montar um modelo conceitual de um prontuário. Claro que você vai fazer um modelo simplificado, tá gente? Eu não estou querendo uma coisa completa, é mais um exercício. Quantas partes tem um prontuário? Quais são as partes relevantes para cada... Quais são os dados relevantes para cada parte? Qual a nomenclatura que vai ser usada num campo? Por exemplo, você tem um campo lá que o cara vai falar da doença. O que você vai colocar lá? como é que você vai preencher certos campos? Vai ter um sistema de classificação para doenças, para sintomas? Eu quero que vocês façam um negócio simples, tentem pensar sobre isso e essa é a tarefa relacionada a esse vídeo. Tá certo? Então, o modelo conceitual ele envolve uma tarefa de abstração que é abstração é essa forma que você tem de escolher uma representação abstrata da realidade e nesse processo de escolher uma representação abstrata da realidade né vou ter que diminuir minha janela aqui você vai ter que esse processo envolve você simplificar essa realidade escolhendo aquilo que você quer representar né pra fazer a sua abstração né e muitas vezes quando você tá trabalhando com alguma coisa a abstração ajuda você a gerenciar complexidade porque você escolhe elementos que você quer representar né no dia a dia a gente costuma abstrair coisas tá a gente costuma por exemplo olhar certos fenômenos e na nossa mente e isso que a gente vai exercitar aqui com vocês agora imaginar construções abstratas por exemplo aqui vocês estão vendo a representação tem várias pessoas aí você pode abstrair isso como uma fila de pessoas né ou essa representação como uma árvore que são inclusive coisas que vocês aprenderam lá em estrutura de dados uma pilha ali no canto uma rede um grafo né então esse vídeo encerra aqui nessa parte e no próximo vídeo a gente vai discutir um pouquinho como é que a gente modela o mundo né porque a gente vai começar a entrar na tarefa de modelar o mundo então a gente vai começar a se questionar como é que você pensa sobre as coisas do mundo objetos e classes e como é que você transforma isso num modelo tá certo então obrigado eu vou encerrar esse vídeo agora né e no próximo vídeo a gente vai dar continuidade a essa linha de raciocínio e vai falar sobre objetos e classes nós vamos lá vamos lá vamos lá